O caso analisado teve origem quando um contribuinte pediu a anulação de débito fiscal gerado a partir do erro no preenchimento da Declaração de Crédito Tributário Federal, documento que deve ser enviado periodicamente à Receita Federal por algumas empresas. Como ele optou por recorrer diretamente à Justiça para buscar a anulação do tributo, ao invés de tentar corrigir a declaração de forma administrativa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região avaliou não haver interesse de agir na propositura de ação. No STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso especial da empresa. O colegiado entendeu que o pedido administrativo antecedente à via judicial não é necessário para configurar a condição da ação quando há ameaça a direito. Para os ministros, só haveria essa exigência se a parte interessada buscasse meramente a retificação de informações. O relator, ministro Gurgel de Faria, avaliou que o Tribunal de Origem errou ao não reconhecer o interesse de agir, extinguindo o feito sem exame de mérito. E, por isso, determinou a anulação do débito por considerar esse pedido incontroverso. E, por isso, determinou a anulação do débito por considerar esse pedido incontroverso.